Que fantástico aqui, não furou, e quer aparência, meu. Olha o Márcio, está o Chimit, meu. É o Chimit. Márcio, mas não sabe o que fizer de outros. E aí, galera, vocês necessitam, no próximo Cruzeiro em Nove, fazer parte disso. A qualificação vai até 30 de junho de 2017, para viajar no próximo Cruzeiro em Nove. Você não pode perder essa. Olha que fantástico. Muito obrigado, Márcio e Starr Schimit. Então, vocês receberam o recado agora direto do homem. Diretor de relacionamento e evento sem nome lá. Então, não perde tempo não, viu? Abraça essa oportunidade. Trabalhe na pressão, na missão de expressão, na expressão. Valeu, beijão.